Gente, olha de volta aqui, Confecções New Max, a Dona Rose continua 96 oferecendo o melhor em preço pra vocês, gente, variedade e preço. Aceitam todos os cartões de crédito, né? Sem acréscimo. Preço à vista no cartão de crédito. E vamos começar mostrando promoção aqui de 96 pra vocês na Confecções New Max. Essas calcinhas, por exemplo, com renda lycra, olha só que gracinha, várias cores, vários tamanhos também. Esses são shorts infantis, ele é forrado, olha só que graça, duas faces, dupla face, saindo só R$2,50 qualquer uma dessas peças que eu mostrei pra vocês. E agora essa bermuda aqui pra mulher social com cintinho, olha só que graça, várias cores também pra escolher. Essa daqui é uma camiseta de viscose, Dona Rose, gola careca, olha só, várias estampas saindo R$4 qualquer uma dessas peças. E agora que o verãozão tá aí, a praia, que tal uma canga, olha só que enorme que é a canga. Ela ainda tá dobrada, hein, gente? Olha só como ela é grande, essa canga, aqui na Confecções New Max. Olha só, tem várias estampas, essa, essa outra. Essa camisa xadrez também, olha, manga curta, aqui vários tamanhos também, várias estampas. Em xadrez saindo R$5 a peça. E tem mais, aqui tem as camisetas gola polo, olha só as estampas, que bárbara, ela é mais grossinha, mais gostosa. Essa outra estampa aqui, essa em duas cores, olha que linda essa daqui, essa daqui tá bárbara, hein? Essa daqui saindo quanto, Dona Rose? R$7 qualquer uma dessas que eu acabei de mostrar. E esse travesseiro, não sei se você já conhece, esse travesseiro ele é ortopédico, ele é excelente pra coluna. Ele tá saindo somente R$20, por aí eu já vi, por outro preço, bem mais caro ainda. Aqui você paga R$20 esse travesseiro legal pra você dormir confortavelmente, né, Dona Rose? Bom, essa promoção vai até o dia 13 de janeiro, eles estão aqui de segunda a sexta das 8h30 às 17h30. Os dois primeiros sábados de janeiro eles não vão abrir, e aos domingos também não abrem. Endereço Rua Maria Marculina 665 e o telefone? 264-24-33. Então compra confecções New Max e faça uma bela compra. Bem.